A ausência do Ciro Gomes na campanha do PT, cadê a produção, a nossa informação aqui pra mim? A ausência do Ciro Gomes na campanha do ex-presidente Lula tem chamado a atenção, mas dirigentes do PDT relataram que o sumiço de Ciro está relacionado a uma mágoa familiar entre ele e os dois irmãos Cid e Ivo Gomes. Na reta final da campanha, há uma expectativa do partido para que Ciro venha a público declarar mais uma vez e de forma mais explícita o apoio ao ex-presidente Lula. Eu jogo pra você, Josias, o Ciro Gomes, ao declarar que estava seguindo o PDT, ele nem sequer citou o Lula. Ele fez, numa manifestação de quem estava ali aderindo ao apoio, o menor entusiasmo possível, ele demonstrou, vamos dizer assim. E ainda há um apelo, um movimento do campo do PT para que ele se mobilize. Você acha que ele vai fazer isso? Eu acho que ainda que ele se mobilizasse, o efeito a essa altura é pequeno, né? Quem votou no Ciro Gomes já se definiu. Ou vai ficar no burro ali, não vota nem no Bolsonaro nem no Lula, ou já fez a sua opção entre um dos dois candidatos. Mas a minha impressão é que a mágoa do Ciro Gomes, ela não é uma mágoa familiar. Uma mágoa muito mais profunda do que isso. O Ciro Gomes esteve na bica de fechar um acordo com o PT em 2018. Esse acordo previa que ele seria o cabeça de chapa e que o Fernando Haddad seria o seu vice. Isso foi objeto de reuniões. O próprio Ciro Gomes já relatou. Todas as negociações foram feitas. E na última hora, o Lula, depois de ter liberado a articulação, ele tá cadeia. Quando foi comunicado pelo Fernando Haddad de que a coisa havia evoluído, ele deu um passo atrás e falou não, o candidato vai ser você e o Lula sempre foi um personagem muito hegemônico. Ele não é generoso na distribuição de poder. Então, o Ciro Gomes guarda isso na geladeira, guarda essa mágoa na geladeira e isso se manifesta agora. Lá em 2018, ele foi para Paris. Diz ele que voltou antes do dia da votação, que votou no Fernando Haddad. Agora, não foi para Paris, mas essa gravação a que você se refere, em que ele faz menção ao apoio do PDT, mas nem cita o nome do Lula, aquilo foi uma viagem metafórica a Paris. É como se o Ciro se ausentasse da campanha do Lula. Não creio que a essa altura, ainda que houvesse uma manifestação dele, não creio que essa manifestação tivesse algum peso político relevante para a campanha do Lula, Felipe. Legal, Josias. Deixa eu jogar essa para o Fernão. O seguinte, o Ciro criticou muito o Lula ao longo do primeiro turno. E muitas vezes, claro, veio do campo do PT também essa alegação do rancor, da mágoa, etc. Mas em termos de conteúdo daquilo que o Ciro falou sobre o Lula, você viu ele dizendo verdades sobre o Lula? Que não eram ditas no campo da esquerda? Ele exagerou? Ele falou num outro tom, diferente do Jair Bolsonaro? Ele pegou mais pesado que o Bolsonaro, eu acho. Ele falou coisas muito duras e a maior parte, que eu me lembro, não tinha mentira ali, não. Era... por isso é que doeu tanto. Enfim, eu acho que ele agora, a essa altura, fazer uma declaração de voto no Lula fica estranhíssimo. Mesmo a Simone, eu acho que essa declaração dela de voto no Lula é um negócio que é muito problemático para a carreira futura de alguém que pretende concorrer para o voto no Mato Grosso. Eu acho que ela vai ser o próximo Sarney, ela vai ter que mudar para o Amapá para conseguir se eleger. Que ela é a região do agronegócio, que está mais do lado do Bolsonaro. Exatamente. Quer dizer, depois de fazer campanha para o Lula, como é que ela vai se eleger no Mato Grosso? Não sei. Muito bem, e tem outro? Diga, Yuri. Acho que isso tem um ponto importante. Ela, de fato, na segunda-feira, naquele encontro que foi oferecido pelos Brasher com ela, Marina Silva e Amino Fraga, ela até contou uma história engraçada. Ela brincou, olha, ela falou, eu sei do que eu estou fazendo aqui em defesa da democracia. Sei que vou ter dificuldades no meu estado, Mato Grosso do Sul. Sei que eu não vou ser eleita, literalmente, nem para síndica de prédio. Ela falou que ela mora num prédio de 20 andares, 20 vizinhos, dos quais só três falam com ela. Os outros 16 nem sequer mais a cumprimentam. Para entender, de fato, a aposta que ela está fazendo ou o compromisso dela com o que ela acredita que está em jogo nessas eleições. Muito desse discurso que foi feito lá na segunda-feira, nesse encontro, e, enfim, estavam pessoas importantes, o Fernando conhece pessoas que estavam lá, que são influentes na sociedade paulistana. E é o discurso em defesa da democracia, né? O discurso em defesa da democracia e da institucionalidade. Essa é a pauta. O discurso dela hoje, lá no interior de Minas, o Paulo Branche, vice-governador de Minas, também reiteraram isso. Eles não negam as diferenças, as divergências com o PT. De novo, dessas 650 pessoas que estavam lá, talvez só a Marina Silva tenha sido petista e votado no PT em algum momento. Nenhum dos outros votou no PT. E esse é o discurso. E o que vai acontecer depois é para depois. Mas essa é a aposta. Desculpa, André. Sim, perfeito complementar. A vida da Simone Tuber não ia ter sido fácil de qualquer maneira depois dessa campanha. E a realidade que a gente tem é que o campo político está muito polarizado e que dentro do espaço da direita, as antigas opções de direita, mais moderada, mais programática, mais focada em pautas libertárias ou econômicas, não prosperaram. É só olhar também o que está acontecendo com a moeda, por exemplo, e o Partido Novo, certo? Então, me parece que independente de qual fosse a escolha, o apoio da Simone Tuber depois dessa campanha, ela não ia ter tido uma trajetória política fácil pela frente. Dentro desse contexto, me parece que ela adotou uma postura, primeiro, corrajosa, segundo, arriscada, mas pode ser que o risco vai valer a pena no final. E eu acho que é um assunto que pode evoluir de maneira bastante interessante pela frente. O Lula está, caso seja eleito, com grandes dificuldades de governabilidade. Ele vai precisar construir um campo amplo no Congresso Nacional e ele vai precisar convencer atores que não estiveram no histórico dos governos do PT junto com ele a aderirem agora. Como que ele vai conseguir essa construção? Fazendo acordos com figuras como a Simone Tuber. Então, me parece que essa junção é muito importante para a campanha do Lula, mas também é muito importante para a Simone Tuber, na medida em que esse espaço mais moderado está buscando novamente uma sobrevida depois de uma campanha presidencial que dizimou o centro no Brasil. Madá, aqui os nossos últimos minutos do programa. Perdão, estou aqui vendo se dá tempo de trazer mais uma notícia, mas não. Então, vou pedir a sua opinião sobre esse posicionamento do Ciro Gomes, que está sendo buscado pela campanha do PT. Como o Josias falou, ele teve poucos votos. A essa altura, muita gente já decidiu. Você acha que pode fazer algum tipo de diferença? O botãozinho do microfone, a Madá vai lembrar, é porque ela tem um monte de cachorro em casa, aí ela coloca ali por precaução, eu sei bem, mas agora, qualquer coisa, a estrela vai latir aí. É, vai ser um pandemônio. Mas, enfim, o que a gente vê desse posicionamento da campanha do PT com o Ciro é aquele velho clichê, né? Arrogância é bicho que come o dono. Para o PT não basta o apoio. O PT quer se sentir moralmente superior. O PT quer a submissão. O PT quer que o outro se entregue e que diga, ah, não, eu estava magoado. E não sabe usar o que tem a seu favor. É uma postura diferente do bolsonarismo. O bolsonarismo cresceu sendo subestimado. Então, qualquer coisa que caia ali, eles sabem usar a favor deles. O Ciro, por exemplo, como que você usa esse pronunciamento do Ciro a seu favor? Quanta gente que não aguenta olhar a cara do Lula, mas que odeia tanto o Bolsonaro que, de repente, votaria no Lula tampando o nariz. Por que que não usa o pronunciamento do Ciro para ir atrás desse eleitor? Porque o importante não é fazer campanha, não é ganhar voto. É buscar essa hegemonia e ficar fazendo aí essa campanha de superioridade moral. Não adianta, não vai... O Ciro falar mais alguma coisa serve para dobrar o Ciro. Não serve para ganhar voto. Obrigado, Madelaine Lasco, Josias de Souza, não dá tempo para mais nada, Yuri Pitta, Fernão Lara Mesquita, Andrei Romã, muito obrigado pelo debate.